Ela não deixa de ser uma empresa, ela é constituída, tem seu estatuto, tem suas coisas, mas ela é uma empresa porque ela emite nota fiscal, ela recebe nota fiscal, e ela tem todo um organograma de empresarial. E precisa ter, e precisa sair do seu associativismo, que é uma primeira etapa desse estágio, e partir para o segundo estágio, que é fazer cooperativismo, que é agregar as pessoas, ter seus CPFs ali e montar empresa. Nós tivemos, eu tenho lembranças de que quando você era variador, uma das suas pautas na tribuna da Câmara era sempre defender o homem do campo, sempre falar da necessidade de valorizar o homem do campo, que precisava ter políticas públicas voltadas para esse sentido, e hoje você trabalha com a Bahia Cacau exatamente nesse sentido. A gente vai ter até alguns vídeos aqui para a gente poder ver também, você falando da importância, o valor da rouba do cacau tratada, o pequeno produtor hoje sendo valorizado. Mas você tocou num ponto importante aí, você antes de ser representante da fábrica, você foi variador. Isso. Não se agradou do que viu como variador, por isso não quis continuar na política? Não, eu até concorri ainda, né? Acho que foi um passo importante, acho que ser legislador municipal é um momento nobre, que a comunidade lhe elege, lhe vota para você ser representante ali. As dificuldades são grandes, porque a gente tem um entendimento, mas quando senta lá, que vai congregar com 11, com 9 vereadores, você tem que ter outro entendimento e ver que a cidade tem uma demanda muito maior. Mas eu nunca deixei de confiar que o trabalho é o princípio de tudo, e a gente precisa agregar isso, as pessoas compreenderem. Então, eu fui, por incrível que pareça, nesse momento ali, quando eu perdi a eleição por questões proporcionais, você sabe que não depende muito da gente, a gente tem uma soma de votos boa, mas o coeficiente me tira do jogo ou lhe coloca no jogo, né? Eu perdi, cheguei a perder por um voto, aqui em Bicaraí, quando eu disputava com o Walter, perdi por um voto, depois eu ganhei a eleição, e depois a gente perdeu o questão proporcional. Mas eu acho que foi um momento, a BN, que a gente soma, que sentiu que havia necessidade de a gente fazer um outro trabalho. Quando eu tive a oportunidade, junto com o governo do Estado, de propor ao Estado um novo modelo, acho que a gente volta a discutir a questão da cooperativa. Nós tivemos, em 2010, a inauguração da fábrica em Bicaraí, naquele momento ali, o momento iniciante, onde o Estado coloca uma estrutura, uma ousadia até você colocar uma estrutura, uma mão de agricultura familiar, naquele porte, naquele porte, naquele tamanho. Eu lembro que algumas matérias, até maldosas, naquele período, chamavam a fábrica de cocadas. Isso é. Mas é isso mesmo. Então, as dificuldades eram imensas. Então, você tem uma unidade, você tem de um lado produtores que ainda não estavam capacitados, e do outro lado, você tem uma mudança de cultura, né? As pessoas comerem chocolate, querem alimentar de um produto com maior teor de cacau, e dizer de antemão aqui, que a gente trouxe até uns produtos aqui. Vamos entrar nesse quesito. Nesse é isso. Vou pegar uma barrinha aqui, para a gente mostrar aqui. Então, a gente pegar uma barra com doença de chocolate, com 70% de cacau, é uma dificuldade mesmo, porque a gente está acostumado a comer leite e açúcar, né? Então, em 2010, foi inaugurada a fábrica, ela tem um problema de gestão entre Bicara e Coraci grave. Isso já tinha uma dificuldade imensa de você iniciar uma fábrica com um produto novo, e você tem um problema de gestão por trás, de gerir aquele negócio. As pessoas se fecharam demais naquela época, e viveram só do novo, isso. E ficou aquela história entre o público, o público, o público. Ou entre o governamental e o governamental. Então, e foi, tiveram várias dificuldades, aí começou o capengando, aquela situação toda. Quando nós perdemos a eleição aí, em 2017, veio uma proposta do governo do estado da Bahia, da gente reestruturar, houve um edital da capa, da reestruturação. Então, quando a gente fizemos um planejamento novamente, replanejamos a fábrica, com um novo viés e tudo, colocando uma cooperativa de Bicaraí, que pudesse gerir, alimentar o sistema, ter as certidões em dias, você sabe muito bem que para uma organização como essa, que depende, naquele momento, muito de recursos para vir para a cooperativa, para alimentar a estrutura, alimentar o homem do campo, da porteira para dentro, ela dependia ter essa certidão em dias. Então, nós fizemos um planejamento, dissemos ao estado que a gente precisaria abrir, não só para cooperados, mas como para não cooperados também. Esse era um desafio nosso. E a gente propôs isso, enxugamos naquele momento em 2017, montamos uma equipe de uma diretoria muito boa e coesa, para que a gente pudesse, sim, caminhar e dar um diagnóstico real para aquela estrutura. Uma estrutura grande, uma estrutura que consome R$ 30 mil de chão de fábrica, a BN, por mês. Faça chuva, força só, a gente tem uma despesa diária. E a gente começamos lá discutindo isso. Então, fizemos um planejamento, discutimos isso mensalmente. Nesse planejamento, nós discutimos com o estado um aporte de R$ 850 mil para investimento junto ao produtor, para melhorar a questão de quem estava ali na fábrica, colocando investimento de quê? De muda de cacau, de equipamentos como a casa de fermentação, que deixou-se usar muito na região por causa da pastora de bruxa, né? Ninguém usava mais casa de fermentação, já jogava o cacau diretamente na barcaça, então nós temos que resgatar isso novamente. E começamos a mapear aí Bicaraí. Mapeamos aqui o Jacarandá, Corrego Grande, com Noel, Cajueiro, ali naquela região de assentamentos, aqui na região das iscas. E mapeamos a cidade e começamos a trabalhar esse produtor. Até...